E aí galera do canal, beleza galera do canal? Estamos aí gravando um videozinho, mostrar um pouquinho da zona, um pedacinho, tá pessoal? Um pedacinho da zona oeste de São Paulo, galera, pra vocês, tá? Está aqui em cima do piso aqui, do último piso aqui, do Shopping Raposo, tá? Quem conhece, sabe do que eu tô falando, Shopping Raposo, que fica localizado na Avenida Raposo, Tavares, Zona Oeste de São Paulo. Vou mostrar pra vocês um pedacinho, galera, vou dar um panorâmico aqui, tá? Do que é aí um pedacinho da zona oeste de São Paulo aqui, tá galera? Pra quem não sabe, galera, o estádio do Morumbi tá bem ali, ó, né? Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Vocês estão vendo aqueles prédios listrados lá na frente, ó? Acho que é azul e cinza, azul e branco, sei lá. Tá bem por trás ali, tá pessoal? Estádio do Morumbi, né? É uma metrópole gigantesca, né pessoal? Como é que pode, né? A gente olha assim, tudo construído. Isso daqui não acredita, né pessoal? Que isso daqui foi feito na mão do homem, né? Aqui embaixo tem uma favelinha, né pessoal? Conhecida como Jaqueline, né? Favelinha aí do Jaqueline, né? De vez em quando os caras fazem uns pancadão aí que bomba, né pessoal? Eu vim uma vez aí, mas não quis vir mais não, viu? É muito grande, né galera? É muito grande São Paulo, né? Não é à toa que é a terceira maior cidade do mundo aí, né galera? Eu moro em São Paulo aqui, galera, assim, dentro do estado, né? Desde que eu nasci, né? A gente morava aqui na capital, onde eu estou, né? Agora, né? Não aqui onde eu estou, mas dentro da capital, né? No metrô saúde, praça da árvore ali, quem conhece sabe do que eu estou falando. Morei lá até os 10 anos, mais ou menos, né? De idade, até os 9 de idade. Depois o meu pai levou a gente pra cotia, né? Porque sonho de sair aí fora de aluguel, tá? Quem mora de aluguel sabe como é que é, né pessoal? Então, a gente foi pra lá, eu estava com 9 anos, né? Hoje em dia eu vou fazer 35, né pessoal? 35 já estou praticamente. Então, a gente já está aí... Eu já estou há 35 anos morando dentro de São Paulo, né pessoal? Onde eu moro também é grande de São Paulo, mas não é bem assim expandido, né galera? Essa selva de pedra aí, olha. A gente vê uns prédios, né galera? Lá no... Olha! Uns prédiozinhos lá, né? Vou mostrar aqui pra vocês um pedaço do terraço aqui, né galera? Aqui do Shopping Raposo, né? Aqui tem uns prédios aqui também, né? Aqui está contra o sol aqui, galera. Mas acho que dá pra vocês verem aqui. Aqui a gente está no estacionamento, né? No último piso aqui de cima, né? Então... Esse é um pedacinho aí da Zona Oeste de São Paulo, tá galera? É muito grande, meu. Dizem que moram aí 20 milhões de pessoas, né pessoal? Na capital de São Paulo aí, né? Incluindo tudo, né? Todos os municípios aí da Grande São Paulo, né? Diadema, São Bernardo, Santo André, São Caetano, Osasco, Guarulhos, né? Em Budazarte, Itapevi, Carapicuíba, Cotia, Osasco já falei, né? Jandira, Barueri, Barueri, né meu? Tem muito município, galera? Emendado aqui com essa selva de pedra, pessoal. Olha que é prédio, né meu? Fazer o que, né pessoal? Vamos que vamos aí, curtindo aí um pouquinho de São Paulo, né? Por aqui a gente consegue ver, né pessoal? Como é aí o Brasil, né? Aqui a gente vê, ó, praticamente uma favela, né galera? E lá na frente a gente vê já, né? Menos aí de 500 metros você vê ali uma classe média lá na frente, né? Classe média naqueles prédios lá ali, né? Região do Morumbi, tá pessoal? Estádio do Morumbi tá ali, como eu falei, ali perto, ali daqueles prédios listados lá na frente, lá atrás, né? Região do Morumbi aqui, né? E aqui uma favela, né pessoal? É os contrastes aí do Brasil, né? Do país que a gente vive aí, né? Você pula o muro, a pessoa tem gente que não tem condições nenhuma de vida e você pula o muro também e tem gente que tem bastante condições, né? Que é o caso aqui, né? Olha a divergência, né? Uma favela, né? Uma periferia, não é bem uma favela, né? Uma periferia e lá na frente, lá a região do Morumbi é onde o pessoal tem um pouco mais de cascalho, né galera? Beleza? Então, um pedacinho aí da zona oeste de São Paulo, tá? Pra vocês aí que não conhecem, que moram aí em outro estado do Brasil aí, como Pernambuco, Ceará, Bahia, né? Nunca veio pra São Paulo, aqui tá um pedacinho, tá pessoal? Digamos aí que 5% da capital de São Paulo, tá? 10% da capital de São Paulo tá aqui, né? Beleza? Gostou do vídeo? Deixa um like pra gente aí então, tá? Se inscreva no canal aí, Didi Aldo Morim, também curtindo aí um rolezinho no shopping e resolvi aí fazer pra vocês aí esse videozinho mostrando um pedacinho, pedacinho, tá? Da zona oeste de São Paulo, valeu? Deixa um like, se inscreva no canal, abraço! E aí E aí Obrigado.